A CIDADE NO BRASIL O segundo encontro de promotoras legais populares no Rio Grande do Sul. Mas ao longo do dia e da programação que vocês já viram aí, a nossa discussão maior vai se dar a partir da tarde. Nossos trabalhos, como foi o desenvolvimento da associação nesse último ano. A Associação de Promotoras Legais Populares, nesse ano de 2014, assinamos dois termos muito significativos para nós. O primeiro termo de promotoras legais populares. E que o primeiro deles foi com a Defensoria Pública, com a implementação do Centro de Referência de Direitos Humanos. Algumas promotoras foram formadas como defensoras populares para realizar esse trabalho. Hoje nós somos uma associação de promotoras legais. A TEMES é a nossa base. Hoje nós já somos uma associação formada, CNPJ. Estamos legalizadas, podemos ir em qualquer lugar, porque hoje a gente é mais a gente. O objetivo é formar mulheres, dar as mulheres da periferia das cidades e da cidade do interior, que agradeço também a presença das colegas dos outros municípios que estão aqui, para que a gente possa multiplicar esse conhecimento, assessorar, orientar e, em algumas vezes, inclusive, vocês sabem disso, acompanhar as mulheres vítimas de violência ou com algum dos seus direitos violados, sejam eles no âmbito familiar ou no institucional. Vocês são o observatório desse atendimento e dessa causa. Vocês conhecem realmente o que está acontecendo, qual é a realidade, o que realmente está chegando, o que é necessário. Antes de passar a palavra para a Maria Silvia, para falar um pouquinho da experiência de São Paulo, eu quero registrar aqui que a gente, em Porto Alegre, eles estão presentes também, PLPs, os municípios de São Leopoldo, de Canoas, de Caxias, Pelotas, Lajeado, Estrela, Passo Fundo, acho que é Amorada também, não sei se às vezes eu chego, conheço as meninas por aqui. Bom, muito obrigada a vocês, meninas, que bom que vocês vieram de suas localidades, e eu fico muito feliz. Ai, que lindo isso! A melhor expressão da atuação das promotoras legais populares lá em São Paulo é o trabalho que está sendo desenvolvido no Hospital Geral de São Mateus, que foi até visitado pela Rainha Silvia, da Suécia, que ficou interessada pelo projeto e quis conhecer, então eu acho bacana a Jussiara contar um pouco dessa história. E nós fazemos acolhimento a todas as mulheres que entram no pronto-socorro, que ou cheguem à recepção e digam que foram agredidas, ou que qualquer um dos funcionários, tanto o segurança quanto a recepção, lá todo mundo está treinado e preparado para ter esse olho, vamos dizer assim, clínico. Nós temos uma salinha que nós aconhamos essas mulheres lá dentro, e aí a gente vai conversar um pouco. A princípio, elas querem chorar, elas querem desabafar, e aí é o tempo necessário que elas precisam, e aí chega o momento que a gente diz para elas agora, vamos levantar a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então agora está na hora de aprender um pouco o que vocês têm de direitos. Esqueci da sala Lilás, do IGP, né? Que não é simplesmente uma sala pintadinha de Lilás com sofá branco, como já me disseram, né? Mas é porque tanta importância tem essa sala. Não, a importância da sala é porque a mulher, por exemplo, vítima de violência sexual, né? Antes, ela teria que esperar, do lado do agressor dela, o médico fazer a perícia, porque os dois têm que passar pela perícia, né? Ela é revitimizada, então aí ela é violentada de novo. Então essa sala é um espaço acolhedor, né? Que ela fica separada, inseparada do agressor, até chegar o momento de ser periciada. Também nós temos uma parceria, né? Que é a Casa Cidinha Copac, um centro de atendimento que fica próximo ao hospital. Se elas têm condições de ir sozinhas, elas vão. Se elas não têm, nós acompanhamos também. Levamos até lá e lá elas vão fazer todo o atendimento psicológico, jurídico, comércio social. Nos casos que vêm até vocês, qual é a porcentagem que vocês têm de soluções? De casos resolvidos e tendo êxito, né? No final, para dar as contas, assim, do trabalho de vocês. Foi dentro desse curso que, de repente, eu fui a primeira a criar coragem e pegar o microfone e subir e contar que eu passei 13 anos de violência, uma situação de violência terrível. E aí eu fui encolajando outras companheiras que também foram falando sobre a situação de violência que elas viviam. E uma foi ajudando a outra. E é um trabalho feito de verdade, com muito amor, com muito carinho. E esse trabalho de promotora me levou à faculdade, a uma universidade, né? Que era um sonho. E por quê? Porque a gente aprende que a gente também precisa se reciclar, a gente precisa de teoria, não é só a prática do dia a dia. Para a gente também atender essas mulheres, a gente precisa estar cada vez mais informada, né? Com conhecimento. E também que a gente não vai viver só da experiência e da prática. Nós precisamos de teoria também, para chegar até aqui, pegar o microfone e falar, né? Tá certo? Ninguém pode ser contra nós, porque nós somos mulheres unidas. Unidas venceremos, né? A Júcia Aralmeida nos inspira. Nós temos que educar a cada dia, não só o governo, mas toda a sociedade, porque a questão da violência contra a mulher, a questão de todas as agressões, enfim, elas são muito mais culturais. Nós temos aí que romper, desde o primeiro instante que esse país nasceu, todos os tipos de violência. E reeducar uma sociedade, a gente sabe que não é para amanhã de manhã, infelizmente. É um longo processo. E que todas nós estaremos neste longo processo há muito tempo. Eu me satisfeita de ver tantas mulheres hoje com esse espírito guerreiro, de forma voluntária, de abraçar a causa e de saber que muitas mulheres dependem de nós. Onde eu estou hoje e o que eu sou hoje, eu devo sim a nós, todas, promotoras e a TEMES, porque quem nos faz são as pessoas que nós nos relacionamos, né? Eu já era uma liderança na comunidade e convidada para esse curso através do Fórum do Orçamento Participativo, onde foi divulgado o curso. Nós já nos articulamos, as mulheres, do próprio Fórum para fazer o curso. Quer dizer, nós montamos já a nossa panelinha para fazer o curso. Então, a gente já intencionalmente se organizou num grupo de mulheres na região para se empoderar, porque lá a gente já sofria, dentro do orçamento participativo, muito visível e na pele a questão do machismo, da relação da mulher na política. Então, foi isso que nos impulsionou lá na região leste, inicialmente, a fazer esse curso de PLP sem nem saber direito o que era. Porque nós entendemos que nós temos que trabalhar a prevenção da violência, não só o registro e o atendimento, mas principalmente evitar que os serviços de enfrentamento à violência precisem ser usados. Porque se nós conseguimos trabalhar na prevenção, cada vez teremos menos registros de violência. É muito bacana porque a gente consegue, durante todo o curso, perceber a evolução da mulher que está fazendo o curso. Então, até agora em Itacoatacetuba, tem uma história muito bacana que a menina estava já com o casamento marcado, vestido de noiva comprado e depois das aulas, depois do curso de promotoras legais populares, chamou o noivo e falou, olha, eu te sinto muito. Mas, depois de tudo que eu aprendi no curso de promotoras, quatro meses só, no curso tem quase um ano. Não vai dar para a gente casar porque você é machista, você é opressor, e simplesmente desmanchou o noivado. Os temas e a forma como eles são abordados durante o curso de promotoras legais populares, a gente não vê nem nos bancos da faculdade de Direito. Até porque nós falávamos ontem, no outro seminário, que os cursos de graduação, as formações que as faculdades dão para a gente, não traz para a gente a perspectiva de gênero, não traz a perspectiva racial, não trata dessas questões. Para que vocês já irem pensando de que forma e como os outros municípios vão estar segregando a nós, aqui de Porto Alegre, que essa é a intenção da Associação de Promotoras Legais Populares. E o objetivo é transformar a sociedade que nós temos, que ainda é discriminatória e machista, em uma sociedade de respeito único e total à mulher, independente da posição socioeconômica dessa mulher dentro da sociedade. Esse é o objetivo e que a gente possa manter isso como um dos outros municípios. Obrigada. Quando a doutora Sônia pensou também em levar o curso para as periferias, além de beneficiar as mulheres, elas não precisarem sair das suas comunidades, ela queria também mostrar para as pessoas voluntárias que dão o curso para essas mulheres a realidade que elas vivem. Então, ela conseguiu levar desembargadores para lá, promotores, juízes, para conhecer, porque quando eles falam, eles falam do lugar onde eles estão, da realidade que eles conhecem. E aí eles começam a mudar também a visão de mundo deles quando eles conhecem a realidade das mulheres para quem eles estão dando os cursos. Mas que essas mulheres, e cada vez mais, mais e mais mulheres estivessem em vários locais de atuação, que foi esse o depoimento que elas deram, porque rede se faz com rede, não se faz com sistema cartorial sentado em um lugar. Então, essa ainda é a minha tese, eu defendo muito isso, e todo lugar que eles estiveram, eu vou estar brigando para que essa rede aconteça. Quantas mulheres voltam para o hospital depois que são agredidas? E se tem algum trabalho levantado para os homens, para que isso não aconteça? Se é que tem retorno, é que não tem mais retorno. Eles conhecem a lei de Maria da Penha de uma forma mais intensa, e é dado um recado para eles que serão acompanhados. Mas, grande parte, entende, diz que não vai voltar a reincidir e tal. E outros, eles vão ao encontro. Não, tudo bem, não entendi, eu compreendi, eu não vou fazer mais e tal. Daí, chega lá no fim. Mas, quando eu sair daqui, eu vou terminar o serviço. Nós precisamos educar e educar muito. Nós estamos partindo do trabalho que já realizamos no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul para impulsionar a criação de redes estaduais e, quem sabe, que venham a desembocar uma rede nacional de promotoras legais populares compromissadas com esse processo de erradicação da violência contra a mulher. que atuam em todas as comunidades que estejam em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. PLP, não é só ser, é estar. PLP, não é só somos, é estamos. Uhul! É nóis! Nós gostamos da vitória hoje, mais de uma das histórias, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL